Bora entrar na nave Hoje é isso aí Acabei de arrumar aqui Falta arrumar minhas mochilas Hoje nós vamos de Milênio 4O500U Bora lá Dê o play e deixa o like pra fortalecer A linha 715175 A linha 715175 A linha 715175 A linha 715175 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto